Boa noite, bem-vindos novamente à Tenda. Cai a noite sobre o Paraty e a gente continua a Flip 2015 com as nossas mesas literárias dessa sexta-feira. Eu falei na abertura da Flip na quarta-feira que a gente tinha vários livros que falavam que tinham a palavra amor na programação. Nesse caso, a mesa se chama Amar Verbo Transitivo. A gente subverteu o título do livro do Mário de Andrade para falar do amor em família. São obras literárias que representam a nossa vida familiar, afetiva, então nos dão um olhar muito especial sobre ela. Essa mesa tem o apoio do SESC. E eu vou chamar, então, as nossas autoras aqui, Eilette Waldman, Ana Luísa Scorell e Paulo Scarpin, repórter da revista Piauí, que vai fazer a mediação. Então, muito obrigado. Queria agradecer ao Paulo pelo convite, também para a Eilette Waldman e Ana Luísa Scorell, para ter a generosidade de compartilhar um pouco da experiência delas aqui com a gente. É curioso que ontem à noite eu estava conversando com o Paulo sobre como vocês duas parecem pertencer a universos diferentes, de acordo com a literatura que vocês fazem. Mas, se a gente olhar um pouquinho de perto, é impressionante a quantidade de pontos de convergência que vocês têm. E a gente vai acabar percebendo um pouco isso no decorrer da mesa, e na questão da literatura também. A Ana Luísa Scorell nasceu em São Paulo, formada em design no Rio de Janeiro. E, além de escritora, ela é uma excelente designer, ela tem, reconhecidamente, uma das editoras mais cuidadosas do Brasil. E ela tem essa editora com esse nome lindo, que é Ouro sobre Azul. E ela, mais recentemente, tem se aventurado pelo terreno da literatura, com grande sucesso. Além do primeiro livro, O Efeito Multiplicador do Design, ela publicou O Pai, a Mãe e a Filha. E, mais recentemente, O Anel de Vidro, que é o livro com o qual ela ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura em 2014. E a Eleth Waldman nasceu em Jerusalém, cresceu nos Estados Unidos. Ela é formada em Direito por Harvard, onde ela foi colega do Barack Obama, presidente americano. Ela é autora prolífica de vários romances que figuram na lista de best-sellers do New York Times. E, além dos romances, ela tem escrito com frequência sobre maternidade, casamento, a vida profissional, sempre com grande sucesso. E a nossa mesa se chama Amar Verbo Transitivo, mas é essa aparente, mas enorme modificação no título dos romances mais famosos, do nosso homenageado Mário de Andrade. Mas é muito pertinente aqui hoje, porque o amor é realmente a tônica do trabalho dessas duas autoras. E, antes de começar com as perguntas, eu queria passar a palavra para a Ana Luísa, porque ela fez uma reflexão sobre a transitividade do verbo amar, que ela queria ler aqui para a gente. Boa noite a todos. Eu queria, antes, inclusive, de ler esse pequeno texto, eu queria fazer um agradecimento especial ao Paulo Werneck pelo convite que ele fez a uma escritora tão improvável, por tantas razões, para que viesse ter com vocês aqui nessa 13ª Flip. Eu achei oportuno trazer para vocês esses dois parágrafos que têm a ver, imagino, com a mesa da qual nós estamos participando. O nome desse nosso encontro de hoje, aqui na Flip, Amar Verbo Transitivo, me parece muito apropriado, se contraposto ao título do romance de Mário de Andrade, Amar Verbo Intransitivo. Por quê? Como todos nós sabemos, porque, como todos nós sabemos, intransitivo é o verbo que não se conjuga, que se basta a si próprio, cujo predicado está nele mesmo, sugerindo uma espécie de condição impessoal, indiscutível, no relacionamento com as palavras que estão à volta dele na frase. Por que razão Mário terá escolhido, parece fugir a compreensão, já que nada é mais pessoal, ao contrário, do que o sentimento amoroso? E, de tal maneira, o verbo amar é plástico e flexível, que se poderia aceitar que ele fosse conjugado para todo sempre da seguinte maneira. Eu amo do meu jeito, tu amas do teu, ele ama do jeito dele. Nós amamos do nosso, vós amais do vosso, eles amam do jeito deles. Cada um de nós carrega, cada um de nós carrega a sua maneira de amar, que é única e intransferível, fruto da cultura pública e privada em que fomos criados e das experiências que acrescentamos a ela ao longo da vida. Daí a dificuldade do entendimento amoroso e os desencontros quase atávicos que ele encerra. E é por isso também que tanta barbaridade costuma ser cometida em nome do amor. Porque nos terrenos em que ele impera, cada um de nós tem sempre a sua razão, que independe das normas definidas pela sociedade, nos campos da ética e da lei, assim como independe, no plano pessoal, do respeito ao próximo e do bom senso. É isso. Muito obrigada, Ana Luíza, pelo texto feito exclusivamente para a gente aqui. Eu queria propor uma primeira pergunta para as duas, que vocês duas já eram profissionais bem-sucedidas em outros ramos antes de se aventurar pela literatura. Ana Luíza é designer, e ela é como advogada. Eu queria saber se vocês pudessem contar um pouquinho sobre a trajetória de vocês nas outras carreiras e o que teria impulsionado vocês a escrever. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. Desde que eu ouvi falar sobre o festival da Flip, as pessoas que vieram antes, o Neil Gaiman, o Edgar Garrett, o Michael Pollan, eu estava com inveja e esperando ansiosamente para ver se eu ia receber esse e-mail com o convite. E quando chegou esse ano, eu fiquei muito contente, muito feliz. Então, obrigado por me receberem nessa linda cidade. Eu acho que vou tirar um pouquinho para eu não ficar me ouvindo em português. Eu era advogada de defesa trabalhando com clientes pobres no sistema federal nos Estados Unidos. Então, eu representava traficantes e ladrões de banco, basicamente. Eu trabalhava no sul da Califórnia, num lugar chamado Orange County, que era, na verdade, a capital de assaltos a banco do mundo. Agora, por quê? Isso porque tinha muitos estacionamentos e muitos freeways. Então, era muito fácil roubar um banco e fugir. Pensa só, você rouba um banco em Manhattan ou em partes do Rio, como é que você vai fugir? Impossível. E eu adorava o meu trabalho. Eu gostava dos meus clientes. Quer dizer, eu não gostava dos clientes de colarinho branco. Esses, não. Esses eu não gostava tanto. Mas os meus clientes, eu gostava muito. Eu gostava do trabalho no tribunal em si. Mas era uma profissão que me consumia por inteira. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia. E o mais importante é que eu dava tudo de mim para o meu trabalho. Toda a minha existência emocional estava investida nos meus clientes. Porque quando você é um advogado de defesa no sistema penal, tudo está indo contra o interesse do seu cliente. Você é a única pessoa que está entre esse cliente e o pior destino possível para eles. Os meus clientes traficantes podiam pegar 20, 30, 40 anos de cadeia. O investimento do governo americano na guerra contra as drogas é tão histérico que até o crime mais mínimo pode pegar 20, 30 anos de cadeia. Depois de eu ter o meu primeiro filho, eu ia para o trabalho e eu dava tudo o que eu tinha para esse trabalho. Depois eu voltava para casa e o meu marido, que era escritor e tinha passado o dia todo em casa, ele meio que pegava a minha cabeça, jogava o bebê em cima de mim e corria para o escritório para trabalhar. Para ficar sozinho, trancado, trabalhando. Por quê? Porque ele tinha passado 12 horas com o bebê. E eu já estava tão drenada dessa vida que eu olhava para essa criaturinha e não tinha nada sobrando para dar para ela. E nós dois vimos o filho, o Rei Leão, toda noite, Rei Leão, por seis meses vendo o Rei Leão. Até que a gente conhecia tudo de cor. O falso suarrilha no início, sabe aquela musiquinha? Tudo, tudo, até todo o diálogo, tudo. Depois de seis meses eu falei, sabe uma coisa? Não está funcionando. Isso não é uma técnica boa de criar uma criança. Enquanto isso, meu pai toda noite trabalhava nos seus romances, estava se sentindo muito bem, muito satisfeito. Depois passava o dia com a filhinha, ele botava fantasia nela disso e daquilo. Tinha um grupo de mães que eram amigas dele, eles iam para a biblioteca contar historinha de criança, e eles iam para aulinhas de mamãe e filhinho, tomavam café, e eu pensava, nossa, que vida boa que ele tem. E eu não pensava, na verdade, direito, sabe? Sobre como ele me jogava aquele bebê na cara quando eu acabava, como se fosse uma batata quente, sabe? Eu não entendi essa parte, eu não entendi. E eu pensava, eu quero essa vida que ele tem, tranquila, sabe? Casual, de literatura e maternidade. Eu larguei o emprego e fiquei em casa com o bebê. Depois de três dias, eu estava tão cansada e tão deprimida. E todos vocês têm filhos, sabe? Vocês sabem como é, né? O bebê suga tudo, você não consegue nem tomar café, né? Porque o bebê está lá enfiando o dedinho no seu café. E eu falei para o meu marido, falei, ó, se eu for fazer isso, eu preciso de uma coisa minha. Eu vou ou começar a fumar, ou eu vou escrever. Porque o bebê não pode roubar meu cigarro e não pode pegar meu computador. Então, é isso que vai dar. E eu comecei a escrever, então. Bem, eu não tenho essa clareza. Eu não saberia dizer por que eu comecei a escrever, e eu tenho pensado muito nisso, e eu tenho tendido a respeitar esse mistério. As razões que me levaram a escrever são, para mim, muito misteriosas. Então, eu tenho tendido a achar que houve uma espécie de relaxamento do superego que fez com que o inconsciente aflorasse e ele viesse escrevendo. Agora, a gente pode tentar explicações racionais. Eu comecei por elas, e aí havia duas. A primeira é que eu passei a maior parte da minha vida adulta tentando ser uma boa designer, coisa que eu não sei se eu consegui. Mas foi uma tentativa, de fato, vigorosa. E isso ocupou boa parte da minha energia intelectual por muitos e muitos anos. Por outro lado, eu sou filha de duas pessoas que escrevem muito bem, embora escrevam de uma forma muito diferente da minha, porque a escrita para eles serve para traduzir o pensamento, e a escrita para mim serve para que eu me exprima através dela. Apesar disso, pelo fato de eles serem tão bons escritores e, além do mais, pessoas muito eminentes no meio deles, eu, nesse plano mais racional de tentativa de explicação de por que eu comecei tão tarde a escrever, fiquei achando que eles me inibiram. Mas, de verdade, de verdade, eu acho que não é nada disso. Eu acho que isso é um mistério e eu estou meio achando que eu não estou querendo entender por quê. Na sequência, eu queria pedir para vocês lerem um trechinho dos livros. A Ana Luíza trouxe um trecho do Anel de Vidro, que é o último romance que ela publicou, e ela trouxe um trecho de Amor e Memória. Ambos os livros têm um ponto em comum, um dos pontos em comum de vocês, que é o fato de eles terem capítulos diferentes que têm a mesma história, como o fio condutor, o da Ana Luíza tratando a mesma história, o da Ayleth não. Eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho sobre o enredo do livro e um pouquinho sobre essa questão da estrutura antes de ler o trecho. Pode ser? Eu vou começar primeiro? Bom, então o meu romance é dividido em três sessões. Eu fui inspirado pelo As Horas, do Michael Cunningham, que é um romance em três partes. E cada parte é independente, mas elas são mais facilmente compreendidas em conjunto. E cada uma das partes acontece num tempo diferente. E as minhas primeiras são em 1945 e 1946, depois do final da Segunda Guerra, depois do presente e, finalmente, em 1913, antes da Primeira Guerra Mundial. A parte que eu vou ler agora, inspirada pelo tipo de ficção da Ana Luíza, é uma sessão da terceira parte, que é contada do ponto de vista de um psicanalista húngaro, em Budapeste, em 1913, e é a respeito da sua paciente. Ele acha que ele sabe tudo que há a saber sobre ela e, na verdade, ele não sabe nada. Não só estava angustiado, como também ligeiramente despéptico quando Nina chegou. Embora eu tivesse planejado usar a sessão para repassar suas lembranças sobre o incidente traumático no piquenique, isso é um incidente que ele acredita que formou a personalidade dela, eu não estava preparado para aguentar os ataques de mais uma mocinha com seus próprios problemas. Assim que Nina entrou em meu consultório, não consegui conter um sorriso diante de seus trajes, apesar de meu estado incomum de confusão mental e física. Ela estava vestindo um macacão caque grosseiro, mais justo nos tornozelos, revelando um centímetro de meia calça clara no topo de suas botas de cano curto. Além disso, usava uma blusa estilo marinheiro, com uma larga gravata de seda azul marinho. Na cabeça, um pequeno chapéu palheta, enfeitado também por uma faixa azul marinho. Eu não tive tempo de me trocar, explicou ela, apontando para a roupa. Você passou a manhã toda trabalhando nas embarcações do Nanúbio? Muito engraçadinho. A associação feminina promoveu um passeio de barco essa manhã. Por isso, então, os trajes náuticos. Você gostou? Bom, nunca vi nada parecido. Chama-se macacão. São muito populares nos Estados Unidos, principalmente entre as operárias. São muito confortáveis. Parecem confortáveis, realmente. E como você conseguiu adotar a moda do proletariado americano? Comprei o tecido no bazar, que aconteceu no Salão de Exposições do Congresso. No Congresso do Sufragista, encomendei com a costureira. Pedi dois, um para mim e um para Gisela. Mamãe quase teve um ataque apoplético quando me viu usando, mas eu acho maravilhoso. E a Gisela? Ela também ficou maravilhosa? A Gisela é a Nan, aliás, tá? Gisela não quer usar. Ela é muito preocupada com o que veste e disse que se botasse o macacão ficaria parecendo um menininho. Mas hoje, no passeio, todas as garotas mais novas queriam um. Você gostou do seu passeio? Gostei muito. O barco navegou pelo rio durante um tempo e depois almoçamos e assistimos a uma palestra debaixo dos carvalhos da Ilha Margarita. Uma palestra? Uma palestra fascinante sobre as mudanças no status social e legal das serviçais. Doutor Sobel, você sabia que as nossas criadas ficam totalmente indefesas diante das investidas dos patrões? Você não ia acreditar nas histórias que a senhora Grossman contou. É mesmo? E quem é essa senhora Grossman? Bianca Grossman. Ela escreveu sobre os direitos das serviçais para a revista A Mulher e a Sociedade. Tenho certeza de que você sabe que os rapazes de peste são incentivados a usar as criadas para fazer sexo. O nojo com que ela pronunciou a palavra não era. Eu temia um bom sinal para o seu futuro marido. Chocante, eu respondi, recordando com ternura a minha querida Marta, a jovem ajudante de cozinha, cujos cuidados culinários e sexuais foram parte importante da minha vida juvenil. E quando engravidam, as criadas são simplesmente mandadas de volta para seus vilarejos e precisam se virar sozinhas. Garota sábia e experiente, Marta costumava se levantar do nosso ninho de amor debaixo do edredom cálido de sua pequena cama localizada num canto da dispensa e se limpar por dentro e por fora com uma solução de bicarbonato de sódio e água quente. Até hoje ela trabalha para minha mãe. A Marta, de minhas noites juvenis, com sua cinturinha fina e seus seios avantajados, se transformou a tempo numa velhota roliça e barriguda, com apenas um dente na boca e vasta cabeleira loura reduzida a uma trança grisalha tão fina quanto meu dedo mindinho. Contudo, seus olhos vívidos continuam os mesmos e ela ainda guarda uma profunda afeição por esse garoto crescido com quem os anos não foram mais generosos. Você achou a palestra muito interessante? Talvez até empolgante? Foi inspiradora, perturbadora. Perturbadora, eu repeti refletindo. Numa das nossas últimas sessões, você me contou sobre as indescrições sexuais do seu pai. A palestra fez lembrar disso? Ele teve ou tem alguma ligação com as criadas da família, além daquela governanta? Você já testemunhou algum encontro desses? Você parece ter certeza de que a minha raiva é fruto de eu ter testemunhado alguma coisa. Será que eu não posso simplesmente sentir nojo desse tipo de atrocidade sem ter testemunhado o que quer que seja? Talvez. As reações tão viscerais assim costumam indicar algum trauma latente. Ai, você e seus traumas, doutor. E nós não descobrimos juntos o trauma sexual que estava na origem de suas dores menstruais? Ela foi ser tratada por causa disso, por causa das dores menstruais que os pais dela achavam que eram sintomas de histeria. Não sei. Depende do que você entende por descobrir. Não havia nenhuma lembrança perdida ou submersa. Eu nunca esqueci aquele homem no riacho. Foi horrível e desagradável, mas por mais que eu tente, não consigo achar esse episódio tão dramático a ponto de explicar cólicas dolorosas. É difícil entender o nosso inconsciente, eu disse. Ele funciona de forma totalmente diferente de nosso estado de alerta. Certa vez eu tive uma paciente que não conseguia tolerar o gosto de laticínio simplesmente porque alguns anos antes tinha visto um gato lambendo o leite de uma tigela. Um episódio que na época só lhe provocou um pouco de nojo. Quando se lembrou desse episódio, o sintoma desapareceu e ela pôde voltar a desfrutar de seu café com creme. Bom, resta saber se meus sintomas vão desaparecer ou não. Quando deve haver sua próxima menstruação? Daqui a duas semanas. Estou bem esperançoso. Você, doutor, é muito otimista. Esse trecho que eu vou ler para vocês é um pedacinho do primeiro capítulo. O Anel de Vidro é um romance a quatro vozes, é uma polifonia desencontrada. Esse trecho se refere a... São quatro personagens, a mulher que seduz, o homem seduzido, a mulher traída e o homem traído. Esse trecho se refere a uma inquietação da mulher que seduz, que quando chega no final, está se aproximando do final do caso dela com o namorado, ela começa a ficar muito inquieta e a reproduzir questões que, na minha opinião, são clássicas e são sempre as mesmas. Bom, então lá vai. E como naquela altura do romance, por conta das mais diversas razões, o humor de ambos, dela e no namorado, andasse oscilante, a moça ora pisava o inferno, ora pisava o paraíso, equilibrando esse diálogo de opostos na síntese de uma sofreguidão sensual, atando-a obsessivamente ao namorado, sempre carente das superfícies dele. Porque nos três tempos e a cada vez, a excitação era inexedível. Antes, porque transpunha qualquer obstáculo para estar com ele, rendida pela antecipação do prazer. Durante, quando se perdia do mundo escorregando entre os dedos firmes na vertigem de cada entrega. Depois, prolongando a sensação dia a dia, hora a hora, até emendar a lembrança na matéria ardente de um novo encontro. Nesse intervalo, pouco mais de um mês, entre o início do romance e a viagem do namorado, que se anunciava próxima, a assessora volta e meia se pegava ruída de ciúmes. O entendimento entre a mulher e ele seria igual, maior, menor, muito diferente? Nesse tormento, se excedia numa voragem turbulenta, impondo tais exigências atrás de atenção, que chegava a machucá-lo fisicamente, dominada pela ânsia de um paroxismo dos sentidos que o afastasse de fantasias com qualquer outra. Daquela dona ausente, mais que todas, para viver apenas do toque no qual se empenhava com cada fibra de seu desejo pertinais. E ele? A moça se atormentava sem conseguir dar conta dos esgares derramados no lençol. Pareciam sinceros. Ela, por sua vez, reagia em cada encontro, varando os limites do controle, estimulada pelas carícias, estampando-a meticulosamente da cabeça aos pés. Mesmo assim, pairava sempre a mesma dúvida. Aquilo era afeto ou busca de apoio, prazer físico e mais nada. Sempre vira o desejo nos homens como complexo, difícil, mas fora educada para se curvar as manifestações dos impulsos deles sem protesto. Porque, no mundo de onde vinha, absorver passivamente aquelas reações, em geral voltadas para a autossatisfação masculina, caía como tributo à segurança material, à respeitabilidade e ao sossego. Por isso, prazer mesmo tinha encontrado mais e melhor nas relações extraconjugais com os próprios maridos antes do casamento. E nas muitas aventuras mantidas até ali. Mas, ao longo desses 12 meses que se escoavam, e amando verdadeiramente pela primeira vez, o assunto se reordenara nela, as demandas do afeto impondo normas eróticas mais claras. Que, para se realizarem, dependeriam da capacidade que viessem a ter no futuro, de voltar para outras direções, a consciência dessa diferença de base que organizava o desejo nos homens e nas mulheres em campos distintos. Precisava abandonar a imagem do paramoroso como antagonista potencial, conforme aprendera. Buscando faixas de entendimento mais amplas, embora homens e mulheres não falassem a mesma língua e, quanto a isso, nenhuma dúvida. Então, se esforçava para reduzir as distâncias, dizendo com o corpo o que não sabia dizer de outra forma, tentando puxar por meio dele, fio a fio, a trama fechada em que se tecera o sistema afetivo do namorado. Que fugia de um bom número de assuntos. E também não gostava nada que tocassem os territórios da emoção nele, isolados do resto da personalidade por trancas de ferro. Sempre que a moça vinha nessa insistência, ele desviava com jeito, emendando noutras coisas. Obrigada, Ana. Agora, eu queria, se a gente pudesse falar um pouquinho sobre metodologia de trabalho, principalmente no que diz respeito ao Anel de Vidro, ao Pai, a Mãe e a Filha, e no caso do Amor e Memória, e a Ana, inclusive, está trabalhando num romance histórico agora. Eu queria saber como é que vocês trabalham essa questão da pesquisa, da riqueza de detalhes que vocês trazem para os seus livros, às vezes em tempos que vocês não conheceram, em lugares em tempos que vocês também não conheceram, a Ailet fala de Budapeste, de Viena, em décadas passadas, a Ana Luiza recompõe parte da memória dela, da infância, eu queria saber se teve ajuda de parentes, de documentos, como que vocês trabalham essa questão da pesquisa mesmo para recompor? Bom, Amor e Memória é meu primeiro romance histórico e eu devo dizer que eu achei a pesquisa a parte mais sedutora e mais interessante. Em primeiro lugar, porque escrever é muito difícil, qualquer coisa que você possa fazer que seja procrastinação é muito interessante. E com a pesquisa você pode dizer, não, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, isso é trabalho, eu estou aqui fazendo pesquisa, mas o que você está fazendo é não escrever, na verdade. Então foi ótimo não escrever por muito tempo e em vez disso ficar fazendo pesquisa. Eu fui para Budapeste e eu fui para Salzburgo e para Monique, também para Dachau. Foi como se fazia pesquisa antes da internet. Eu fui para bibliotecas, eu fui para arquivos, eu fiz horas e horas de microfilmes. Eram coisas que não necessariamente um acadêmico faz, era um pouco diferente. Tinha, por exemplo, uma revista feminina da virada do século, do último século em Budapeste, que me interessou muito. E às vezes eu estava interessada nos artigos que tinha, que a Bianca Grossman, por exemplo, que era tirada daquela época, uma mulher que de fato deu um artigo, deu uma palestra numa ilha que era de fato sobre estupro de criadas domésticas pelos seus patrões. Exatamente como está no trecho que eu li hoje, mas às vezes eram coisas diferentes, tirados artigos de jornal. Eram, às vezes, por exemplo, simplesmente como você faz, eram anúncios de abortos, eram anúncios de abortivos nos jornais. Também tinha anúncios de preservativos, de camisinha nos jornais. Eram jornais muito conservadores, femininos, mulheres, que nem sequer podiam ir numa confeitaria sozinhas. E o jornal que elas liam, chamavam A Mulher, tinha lá anúncio de camisinha. Então, eu aprendi muito lendo esse tipo de coisa. Tanto isso quanto lendo artigos mais acadêmicos. Eu entrevistei muita gente. E eu vou contar só uma história antes de passar para a Ana Luiza. Eu tive uma experiência incrível. Tem uma joia que liga as três partes do livro Amor e Memória, que é um medalhão. E eu estava procurando uma joia que fosse evocativa do período, que é o período Arnouveau na Hungria, mas que também tivesse algum valor simbólico. E é uma pena de pavão que é um sinal de má sorte na Hungria. Traz má sorte. E eu gostei dessa ideia, que na verdade, de fato, trouxe péssima sorte para as pessoas que eram proprietárias dessa joia. E eu encontrei um homem que era o maior especialista em joias daquela época. E eu fiquei lá sentado num café. Todo mundo faz tudo no café. Melhor pesquisa da face da Terra. Você fica sentado num café. Eu recomendo fortemente. E a gente ficou lá comendo bolo e conversando sobre a joia. Ele mostrou fotos. E a gente conversou sobre a história da joia. E depois de conversar por algumas horas, ele... Eu já tinha feito todas as perguntas. E ele olhou em volta para ver que não tinha ninguém ouvindo. E ele se inclinou e falou... Você é judia? Eu sou judia americana. E nos Estados Unidos é um lugar onde os judeus se sentem completamente seguros. E eu falei... Sim, sou. Eu sou judia. E ele faz assim... Ah! Shhh! E ele olhou em volta outra vez. E ele falou... Eu também sou. E ele me contou uma história incrível. Que era o seguinte. Que quando ele era um menino pequeno, ele estava morando com a mãe em Paris. E o pai tinha ido para a legião estrangeira. E o pai estava na África do Norte lutando. E ele e a mãe estavam morando em um prédio em Paris cheio de refugiados. Judeus da Hungria e da Rússia. E ele ficou doente com coqueluche. E a mãe o levou para uma zona rural para ele melhorar. Quando eles voltaram, o apartamento do prédio estava todo vazio. Todos os refugiados judeus naquele prédio tinham sido presos e deportados. Tinham sido levados para os campos. É provável que ninguém do edifício tenha sobrevivido. Simplesmente porque ele tinha ficado doente. Eles não estavam lá. Simplesmente não estavam lá. A mãe era muito inteligente. Ela conseguiu documentos dizendo que eles eram católicos. E ela voltou para Budapeste. Para uma parte da cidade onde moravam os católicos e não os judeus. E ela fingiu que era católica. Conseguiu evitar todas as pessoas que ela conhecia. Conseguiu não se encontrar com ninguém. O problema era que o menino era menino. E ele tinha no corpo dele a evidência da religião. Então, ela colocava ele na cama. Ela dizia para os vizinhos que ele era inválido. E ela colocou ele na cama durante toda a guerra. Ele ficou de cama desde o momento que eles voltaram a Budapeste até a libertação de Budapeste. E ele era um homem muito pequenininho. E ele disse que ele... A história que a mãe dele contou é que ela colocou ele na cama, no tamanho que ele tinha. E que ele acordou, ele saiu da cama anos depois e ele não cresceu. O pai conseguiu escapar de um campo de prisioneiros de guerra na África, no norte da África. Voltou para Budapeste e ela imediatamente colocou o pai inválido na cama também. E ela colocou os dois de cama, ficaram de cama os dois. E ela falou, essa história é incrível. Você tem que contar essa história? Você tem que ir às escolas e contar isso para as crianças? Você tem que escrever essa história? Ele falou, não, 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 não. Na Hungria, os judeus, nós não falamos sobre o que nos aconteceu. O que os húngaros dizem é que a guerra foi ruim para todo mundo. Eu digo, é, realmente, a guerra foi ruim para todo mundo. Mas foi pior para alguns do que para outros. E ele diz, não, não, eu nunca vou poder contar essa história. Mas você, você pode contar essa história por mim. E eu coloquei essa história no meu livro. Porque eu achei que assim que ele me contou essa história, que eu tinha uma obrigação moral de compartilhar com todo mundo. Bem, ela, de fato, é uma pesquisadora. Eu sou o oposto disso, em todos os sentidos. Falando, basicamente, dos meus dois livros, eu sou uma jovem escritora, embora seja uma velha senhora. Então, eu só tenho dois livros. O primeiro foi um livro de lembranças. Então, eu não precisei fazer nenhuma pesquisa. A única coisa, a única informação que eu tive que buscar foi uma informação relativa a um período em que, enfim, Floriano Peixoto era o presidente do Brasil, e que foi um período muito conflagrado, principalmente no Paraná. E ali eu fui atrás de um especialista em República, que é o Edgar Caroni, li um pouquinho, e dali eu tirei a informação que eu precisava. Em relação ao Anel de Vidro, o Anel de Vidro, até onde a gente pode falar daquilo que a gente faz, é sempre muito perigoso, na minha opinião, um escritor se meter a falar demais sobre os seus próprios livros. Mas eu vejo o Anel de Vidro com uma reflexão bastante abstrata sobre uma determinada circunstância vista de formas diferentes por quatro indivíduos. E aí não teve pesquisa nenhuma. Bastava eu abrir o olho, olhar à minha volta, ler um pouco, porque eu estava tratando do tema mais banal no qual a gente possa pensar, que é o tema da infidelidade conjugal. Não tem nada mais batido, nada mais sem graça, nada mais pouco usual do que a infidelidade conjugal. Então, não houve pesquisa nenhuma. Agora, para não deixar você sem resposta... Não, ah, bom, agora eu estou fazendo uma coisa mais ousada, se é que eu posso me adiantar no tempo. Eu estou tentando fazer um romance histórico em torno de uma senhora que eu acho uma senhora extraordinária, que é uma mulher de classe dominante, que foi uma revolucionária em 1842, em Minas. Ela foi presa, apesar de ser uma mulher de classe dominante, ficou dois anos presa numa solitária. Aí eu estou tendo que fazer com a Ailette. Eu não entrevistei ninguém, mas eu estou tendo que ir atrás dos livros, e eu estou lendo bastante. Agora, eu gostaria também de fazer um reparo que eu acho que define uma diferença entre a Ailette e eu. A Ailette, digamos, me parece melhor posicionada para fazer pesquisas do que eu. Ela tem uma profissão solidamente definida, que é a profissão de origem, que ela é advogada, ela fez direito. Eu tenho uma profissão complicadíssima no Brasil. Eu sou designer gráfica, ou seja, ninguém no fundo sabe direito o que é um designer. E eu estou há 40 anos tentando explicar que tipo de design que eu faço, como é que eu gostaria de encaminhar o meu trabalho. E é muito difícil. E agora, então, se tornou impossível. Essa foi uma das razões pelas quais eu conciliei o design gráfico com atividade de editora. Mas nós, designers, porque apesar de tudo nós existimos e somos uma categoria, na minha opinião, infeliz, mas somos uma categoria, nós fazemos o que a gente chama de levantamento de dados. Então, como é que um designer trabalha? Do projeto mais simples ao projeto mais complicado, a gente faz o que, no nosso jargão, a gente chama de levantamento e análise de dados. Então, eu tenho um pouco a sensação que cada vez que eu me ponho... Estávamos falando disso hoje e ontem. Cada vez que eu começo um livro, eu estou diante de um projeto gráfico. É como se fosse um projeto gráfico. É um problema que eu tenho que resolver. Então, como é que um designer resolve um problema? Ele emborca no problema. Então, você pega aquele problema e você vai se aproximando dele, dependendo da complexidade que ele tenha, você vai levar mais ou menos tempo. Se for o caso, você faz levantamento de dados, feito o que eu estou fazendo agora, em relação a essa senhora do século XIX, você levanta os dados, você traz os dados para você, e, como um designer, você fica obsessivamente, não em cima da forma, em cima do texto, tentando fazer com que ele saia o mais depurado possível, tanto o texto quanto a estrutura. Ou seja, existe, na minha maneira de trabalhar a literatura, um paralelismo extremamente nítido com a minha maneira de fazer design gráfico. Eu sou igualmente obsessiva como designer, assim como sou como escritora. E tendo a achar que, se eu não fosse designer, eu não escreveria como eu escrevo. mas, sabe-se lá, volto a dizer, talvez eu não esteja melhor situada, não esteja no melhor lugar para chegar a uma conclusão, seja ela qual for, a respeito desse assunto. Já que a gente está falando de passado aqui, de pesquisa de passado, eu andei relendo, pensando na nossa mesa, relendo Os Filhos da Candinha, do Mário de Andrade, que é o homenageado da noite, eu achei que era uma boa oportunidade também para trazê-lo, considerando que a Ana é parente terceiro grau do Mário, uma reflexão que ele faz numa crônica que se chama Memória e Assombração, é o finalzinho da crônica, eu queria ler para vocês e pedir a opinião de vocês a respeito disso. Vou ler agora. É um engano isso de afirmarem que a gente pode reviver, tornar a sentir as sensações e os sentimentos passados. As memórias são fragílimas, degradantes e sintéticas, para que possam nos dar a realidade que passou tão complexa e intraduzível. Na verdade, o que a gente faz é povoar a memória de assombrações exageradas. Estes sonhos de acordado, poderosamente revestidos de palavras, se projetam da memória para os sentidos, e dos sentidos para o exterior, mentindo cada vez mais. São as assombrações. Essas assombrações, por completo, diferentes de tudo o que passou, a gente chama de passado. Queria que vocês comentassem um pouco disso, vocês que lidam tanto com a questão do passado e da memória nas obras de vocês. Bem, você sabe... Eu acho que, de certa forma, eu tenho um certo fetiche da nostalgia. Quando ele fala dessa noção do passado exagerado, eu acho que é por isso que toda ficção, na verdade, é, de certa forma, ficção histórica. Porque muito do que fazemos como escritores é entrar na nossa própria história, mesmo quando é no presente. Nós estamos pegando tudo de pessoas que conhecemos, personagens que conhecemos. E, como escritores, é preciso gostar e apreciar as nossas próprias memórias para queremos reproduzi-las e transformá-las. E eu acho que é um negócio perigoso, porque o ato de escrever muda a sua própria memória. Eu, por exemplo, com frequência, me lembro de... Me lembro de coisas da forma como eu as coloquei na minha ficção. E, na verdade, eu esqueci o que aconteceu de verdade, no passado real. E é, principalmente, perigoso quando são histórias mais autobiográficas. Porque essa habilidade de criar as suas próprias falsas memórias é contagiosa. Então, a minha própria família, às vezes, se refere a incidentes que eu escrevi nos meus livros como se eles tivessem acontecido de verdade. E, na verdade, todos nós esquecimos que são coisas que eu inventei. E isso é traumático quando temos dois escritores na família, ambos dos quais estão roubando do mesmo incidente e colocando nos seus livros. Então, meu marido e eu, ambos temos disputas bastante agressivas sobre quem, de fato, fez aquilo que nós escrevemos, que cada um escreveu. E quem está exagerando e quem está atormentando mais o passado. E qual versão atormentada do passado é a mais real. Mas, na verdade, precisão é irrelevante. É só qual é a versão do passado que é mais interessante. E essa é que é a disputa. Eu não concordo com o Mário de Andrade. Acho muito arbitrário e, como muitas coisas dele, eu nem entendi direito o que ele quis dizer. Ele é um autor, frequentemente, muito obscuro. mas existem vários tipos de memória. Existe a memória no plano coloquial que você usa para lembrar de alguma coisa e aí a irmã pode dizer, não, mas não foi assim. A prima pode dizer, você está esquecida da cor verde da meia que fulano usava naquele dia. Isso é memória coloquial e as imprecisões ocorrem e faz parte da memória essa espécie de... esses tropeços, digamos assim. A outra coisa é a memória literária. A memória literária, ela... Você pode tudo na memória literária, na verdade. Você pode ser mais ou menos fiel. Você pode escolher pedaços de um determinado trajeto que você está percorrendo, que você quer, digamos assim, tornar mais enfático. E se por acaso for alguma coisa que tenha ocorrido na sua família, você conta para alguém da família. Você está maluca? Não foi assim? Então, eu tendo a achar primeiro isso, que uma coisa é a memória que se dá no plano da vida cotidiana. A outra é Proust, por exemplo, entende? É a total liberdade para você lembrar como quiser, quando quiser, do jeito que você quiser, fazendo as ilações que você quiser, pondo os assentos onde bem lhe aprover. Porque você está fazendo literatura. E eu estou muito satisfeita de ter começado a escrever tão tarde, porque eu duvido que exista um terreno onde a liberdade seja maior. E foi uma pena que eu tivesse chegado a ela tão tarde, porque eu não tenho tanto tempo assim, porque a liberdade que a ficção dá a um indivíduo é absoluta. Inclusive, falando de coisas muito pouco prosaicas, se a gente for pensar, por exemplo, num filme e num livro, como dois objetos industriais, o filme é caríssimo, entende? O filme você não consegue fazer. O filme você, às vezes, passa a vida inteira, principalmente em países como o nosso, que são países complexos economicamente, subdesenvolvidos, independentes. Essas grandes indústrias, entende? É terrível para quem se lança nelas, entende? Porque às vezes você passa a vida inteira querendo fazer um filme e não consegue. Tal o custo para um país como o nosso. O livro não custa nada, é baratíssimo, entende? Com a tecnologia que se desenvolveu mais modernamente, você quase que faz um livro sendo designer dentro do seu próprio escritório. Então, eu quero deixar, não concordando com o Mário, eu quero dizer que a memória, ela te permite toda liberdade, principalmente se você escreve. E se você é um escritor e escreve, você está certamente pisando o terreno da grande liberdade. Não vejo nenhuma outra forma de expressão que permita a liberdade que a literatura de ficção permite. E só para fechar, lembrando de um conterrâneo seu, do Philip Roth, ele dizia, pobre da família que tem um escritor dentro dela. Porque, além do mais, o escritor é muito cruel. Às vezes, eu me ponho, em se tratando de memória, lembrando de coisas que são de uma extraordinária crueldade com o meu próximo. E aí, quem está perto de mim, e se por acaso eu estou falando de coisas que ocorreram, mas você vai escrever isso? Você vai ter coragem de escrever isso? Vou. E escrevo. Ótimo. É verdade que escrever é a coisa mais barata e fácil, e que dá a maior liberdade. Mas o que mais me interessa de estar aqui nesse festival é que tem tantos leitores. Porque, às vezes, a gente se sente, nos Estados Unidos principalmente, de que há cada vez menos leitores e cada vez mais escritores. Então, é como se fosse, sabe, o caminho do esquecimento está cada vez mais cheio de escritores falando entre si. Então, é um prazer enorme estar numa cidade, num país, onde as pessoas parecem gostar de ler ainda. Obrigada. Um pouquinho desse tema da literatura e envolvimento com a família, porque vocês duas são de famílias de intelectuais. Ana Luíza é filha da Gilda de Mello e Souza, do Antônio Cândido, como vocês sabem. Ela é casada com o Michael Shebon, que também é um escritor muito famoso, muito reconhecido. Eu queria saber de dois aspectos dessa questão. A primeira é da parte da colaboração. Se vocês submetem os originais, se vocês acatam os comentários, como que isso funciona, como funciona essa dinâmica. E da parte dessa questão da exposição, que eu estava agora lembrando do Philip Roth, Ana, de... Como que é... Vocês duas já escreveram não ficção. Como que se negocia isso? Qual parte a gente pode falar se vocês submetem também e esperam algum tipo de retorno nesse sentido? Eu sou. Bem, ok. Então, começar com a segunda, primeiro. Eu escrevi um livro de memória chamado A Mã Mãe, The Bad Mother, que tem muita coisa só a respeito dos meus filhos. E eu achei que isso era a coisa certa. Quando eu escrevi, eu pedi a permissão dos meus filhos, eu li para os meus filhos partes do livro. E a permissão que você dá à sua mãe quando você tem 11 anos de idade é muito diferente da permissão que você dá quando você tem 18. Então, eu me arrependi de coisas que eu escrevi nesse livro. Então, eu vou dar um exemplo do meu filho, por exemplo. Tem um ensaio nesse livro em que meu filho é pequeno e ele estava pensando se ele era gay. Será que eu sou gay? Será que eu não sou gay? E eu escrevi esse ensaio de que eu queria um filho gay, tudo que eu queria era um filho gay. E, na verdade, ele não é. Ele é heterossexual. E todo mundo supõe que ele ficaria muito envergonhado com o fato de que a mãe escreveu esse ensaio. Mas a gente mora na Califórnia, perto de São Francisco. Isso não importou em nada para ele. O que importou para ele é que eu escrevi uma coisinha dizendo que ele foi amamentado até dois anos e nove meses. E que a única maneira que eu impedia ele de continuar é que eu fui para um spa por uma semana e deixei ele com o pai. Foi assim que ele parou de mamar. E que o pai ou a mãe de alguém na sala dele leu isso, contou para o filho, quem é que faz isso? Vai pensar em uma coisa dessas? E começaram a chamar ele de menino do peitinho na escola. Quando ele estava na sexta série. E isso acabou com ele. Ele morreu de vergonha. E eu tentei explicar para ele. A gente mora em Berkeley. E é possível que ainda tivesse gente amamentando na sexta série. Mas não adiantou nada. Isso não convenceu. Ele detestou. E eu acho que eu estou escrevendo um outro livro de memórias agora. E eu estou tomando muito mais cuidado com os meus filhos nesse sentido. Eu estou protegendo os meus filhos da minha própria crueldade. Muito mais. Agora, com relação aos meus pais... É. Tô nem aí. Pena. O problema é deles. Eles já estão conformados. Eu acho que cada vez que eles pegam o meu livro, a minha mãe treme. Mas o que eu faço pessoalmente é que o que eu digo para mim... Eu vou escrever e eu não preciso publicar. Eu me dou permissão de escrever. E uma vez que está na página, aí parece que o risco vale a pena. Agora, em termos da colaboração. Eu e meu marido trabalhamos de uma forma muito colaborativa. Nós temos o seguinte sistema. Tudo que é escrito na casa é editado pelo outro. Nós temos umas brigas muito barulhentas, muito altas. A pessoa que está sendo editada grita com o outro e diz... Você não sabe o que você está falando. Você é um cretino ou uma cretina. Você não entende nada. Você não entende o que eu estou fazendo. Só se eu não fosse tão imbecil você ia entender o que é. E chega um ponto em que a pessoa que está sendo editada para de gritar e diz... Ai meu Deus, você tem toda razão. Esse livro é uma porcaria. Por que eu achei que eu tinha terminado. E aí a gente começa o processo todo de novo. Agora a gente está tentando pular a parte da gritaria e passar direto para a parte em que um reconhece. pode passar para a autoflagelação direto. Mas não está dando muito certo. Eu posso só interromper a resposta da Ana um segundo porque chegou uma pergunta que tem tudo a ver com o que ela acabava de comentar. Ela é de uma pessoa que se chama Tuca e que diz que o Michael Schreibon disse que além de ser uma escritora formidável você é melhor editora para ele. Você concorda? Quem mais que iria gritar na cara dele que ele é um imbecil também? Claro que sou eu. As outras pessoas respeitam ele mais do que isso. Bem, começando pela colaboração caseira. O seu marido está aqui, então você tem que ser mais cuidadoso do que eu. Seu marido está aqui, tem que ter mais cuidado do que eu. ...com um homem absolutamente crítico. Acho que eu não conheço nenhum outro ser humano que tenha capacidade crítica tão afiada como a lâmina do meu marido. Bom, mas isso por um lado é muito bom, porque ele ajuda frequentemente você a tirar aquilo que não está bom. E nós conversamos muito, eu tenho uma grande confiança na opinião dele, mas frequentemente a gente não concorda e aí prevalece, é claro, a minha opinião. Mas o fato de tê-lo ali ao lado, mesmo quando eu não concordo com ele, me dá muita segurança, porque é um diálogo, digamos assim, de bom nível, digamos assim. Eu, por outro lado, ele não é escritor, ele faz cinema e é um excelente montador, ele corta maravilhosamente bem. Então, a gente precisa tomar um cuidado extraordinário com os cortes do meu marido e eu tomo. Mas na casa de onde eu vim não há cineastas, a profissão é outra. E entre as pessoas da minha casa existe um crítico literário, que também é muito sensível, que também é muito afiado. Como é que eu lido com isso? Muito bem, porque eu também não concordo frequentemente com as coisas que ele diz. E acho que quem tem razão, quando eu não concordo, sou sempre eu e não ele. Então, ocorre, digamos assim, numa espécie de retrospectiva cronológica. Quando eu fiz O Pai e a Mãe e a Filha, fiz um pouco assim, por uma necessidade pessoal de expressão, e eu não imaginava que o livro fosse ter, digamos assim, a recepção que teve. Então, antes disso, eu dei pra ele ler. Eu dei pra ele ler, certa de que ele ia... Ai, não, Ana Luíza, que isso? Não... Foi de noite. Quando eu cheguei no dia seguinte, agora eu vou ser absolutamente cabotina, vocês vão de relevar, porque a opinião dele vale alguma coisa. Ana Luíza, você atrapalhou o meu sono, porque eu não conseguia largar do seu livro, e eu não conseguia ir dormir. Eu falei, opa, então talvez eu saiba escrever. Então, esse tipo de resposta de um crítico literário, que eu tive quando fiz o primeiro livro, foi fundamental pra me dar... Eu ia publicar de qualquer jeito, mas eu aí publiquei achando que a coisa tinha algum mérito, digamos assim. Em relação ao segundo livro, deu-se o revés disso tudo. Eu não conseguia interessar nem o meu marido, nem o meu pai no segundo livro, então eu fiquei muito só. E é o anel de vida. E ótimo, porque ganhei um prêmio, quer dizer, no fundo... A minha opinião, pelo jeito, não é tão disparatada assim. Eles não se interessaram. Meu marido disse, não, este personagem... Se você puser esse personagem acabando, o seu livro não vai existir. Você simplesmente vai acabar com o seu livro. Entrou por aqui e saiu por aqui. Eu peguei o personagem que ele tinha dito que ia fazer com que o meu livro desabasse e pus exatamente no lugar em que eu achava que tinha que pôr. E deu muito certo. Agora, feitas essas micagens... Difícil de traduzir micagens. Essas macacoadas todas... É muito, digamos assim, é bom ter pessoas com capacidade crítica ao lado. Mas eu não sigo ao pé da letra o que essas pessoas dizem. Então, no caso específico do meu pai, que tem mais a ver com o que eu faço, de uma certa forma, porque ele mexe com literatura. Esse terceiro livro que eu comecei, eu estava muito inquieta em relação a tudo. Ao tom e tal. Porque, fazendo um parênteses, tem uma coisa curiosa que se passa comigo. É que, quando eu estou atuando como designer, eu tenho... Como eu sou uma veterana, eu tenho toda a... Acho que tenho, tenho a pretensão de ter muita nitidez a respeito da qualidade do que eu estou fazendo. Então, se eu estou fazendo uma coisa ruim, eu percebo logo, abandono e mudo o trajeto. Isso no design. Na literatura, não. Na literatura, eu diria que eu me empenho muito para fazer o melhor possível. Mas eu ainda não tenho, porque sou uma jovem escritora, eu não tenho críticas, eu não tenho arsenal, instrumento suficiente. Eu juntei pouco instrumento para saber se aquilo que eu estou fazendo é bom ou ruim. Então, esse terceiro livro é uma grande ousadia, porque é um romance histórico e eu não conheço história. E eu estou fazendo uma tentativa de criação de linguagem, o que é... Daí, para ficar kit, é dois centímetros. Então, eu precisava de uma opinião relativa ao tom. Então, eu dei para o Antônio Cândido ler. Que tal? Aí, ele implicou com coisas do arco da velha, que entraram por aqui e saíram por aqui. E eu perguntei, papai, mas e o tom? Ah, não. O tom está bom. Era só o que eu queria ouvir. Então, se o tom estava bom e era aquilo que me preocupava, porque eu estava com medo de estar construindo um conjunto de kits, sabe? Aí, eu continuei. Então, com ele, agora, eu adotei... Como ele é um homem muito vital, praticamente aos 97 anos de idade, graças a Deus, espero que continue por um bom tempo assim, eu já sei que nesse, nos próximos, eu vou dar para ele ler se o tom está bom. E, quando acabar, para ver se o livro é bom. Você vai perder o sono de novo, né? Não sei. Com o anel de vida, ele não deu a menor bola. Não achou graça nenhuma. Enfim. Em 97, ele provavelmente não dorme muito. Talvez não esteja dormindo tanto com 97 anos, de qualquer maneira. A questão da maternidade. Principalmente pela Aylett ter escrito Bad Mother, que é um livro super interessante. E toda a trajetória dela de escrever sobre a questão da maternidade, os textos do New York Times, os comentários. E, desde o Mommy Track Mysteries, esse tema ser tão frequente na sua vida, conversando com a Ana, a gente percebeu que ela também tem esse interesse à questão da maternidade, desde a questão da sua mãe, da Gilda, ter conjugado, ter tido você super cedo, conjugado com o trabalho profissional dela. Enfim, queria se Aylett pudesse comentar um pouquinho sobre a polêmica que deu origem ao Bad Mother, e a Ana depois pudesse comentar um pouco sobre isso. Eu vou tentar contar isso o mais rapidamente possível. Há muitos anos atrás, algumas amigas minhas estavam escrevendo uma antologia, fazendo uma coletânea sobre maternidade. me pediram, pediram a todas as amigas para contribuir ensaios, e chegaram para mim e disseram, escuta aqui, Aylett, a gente tem mães escrevendo sobre ter gêmeos, sobre câncer de mama, sobre os pais, a morte dos pais, sobre todas essas coisas, a gente não tem ninguém para escrever sobre sexo. Já que você é a única que continua fazendo sexo no casamento, é você que vai escrever. Eu comecei a escrever, então... Vocês sabem quem é a doutora Ruth? A doutora Ruth que fala na televisão, no rádio, sobre sexo, as pessoas escrevem com perguntas, o telefone era muito engraçado. Eu comecei a escrever uma coisa assim, bem casual, sobre como continuar a ter relação sexual com o marido quando você tem quatro filhos. Em vez disso, como uma coisa que eu faço melhor do que qualquer outra pessoa é culpa, eu consegui transformar isso tudo numa meditação sobre porque eu sou péssima mãe. E isso foi porque todas as boas mães que eu conheço tinham, assim que elas têm um bebê, elas transformam a vida delas inteira num foco, toda a paixão, todo o amor, não o amor sexual, mas toda a devoção é virada, voltada para os filhos e o marido é excluído. E eu não fiz isso, eu amo os meus filhos muito, eu sou louca pelos meus filhos, sempre fui, mas eu ainda sou devotada ao meu marido. E eu escrevi isso dizendo que se uma mãe é uma boa mãe, uma mulher que ama os seus filhos acima de tudo, eu sou uma má mãe porque eu amo o meu marido mais que os meus filhos. E isso foi para uma antologia literária. E esse... E aqui, quantos de vocês já leram uma antologia literária? Quem aqui? Então, ninguém, né? Ninguém levantou a mão. Ninguém ia ler, é um livro que ninguém ia ler. Mas aí, o que aconteceu? A antologia foi mandada para os vários críticos e uma pessoa que editava uma coluna no New York Times me ligou e falou, ah, será que eu posso colocar o seu ensaio no New York Times? E eu não parei para pensar. A diferença entre escrever um ensaio sobre a sua vida sexual numa antologia literária que ninguém ia ler e escrever um ensaio sobre a sua vida sexual num jornal que é lido por mais gente do que qualquer outro jornal no mundo inteiro. Então, já viram, né? Foi muito diferente a reação do que eu imaginava. As pessoas enlouqueceram. Eu recebi milhares de e-mails, a maior parte me ameaçando de morte. Eu acabei sendo recebida pela Oprah para me defender. Não foi uma boa ideia. Péssima ideia. Não foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Tinha até uma mulher lá no auditório. Quando eu entrei no palco, ela pulou, sabe, do auditório. Deixa eu pegar ela. Eu quero matar. Eu sei lá. Eu achei que ela ia me enforcar. Mas eu acho que a minha natureza é perversa, no fundo. E quanto mais crítica eu recebo, mais afiada eu fico. E alguns anos depois, eu escrevi um livro. Ah, vocês achavam que eu era má mãe naquela época, né? Então, eu vou escrever um livro agora. Agora que vocês vão ver. E foi assim que eu escrevi esse livro, The Bad Mother. Mas, infelizmente, parece que a cultura agora me alcançou. E quando esse meu livro saiu, as pessoas começaram a concordar comigo. Disseram, ah, não. Na verdade, esse tipo de fixação miópica na infância, essa forma como a gente prioriza as necessidades dos nossos filhos, sobretudo, e principalmente os nossos cônjuges, criou essas crianças mimadas, insuportáveis, não é bom para as crianças, não é bom para nós. Mas o livro acabou sendo muito bem recebido, as pessoas pararam de querer me matar. Foi bom para a venda dos livros. Mas talvez não para a minha personalidade perversa. Bem, eu gostaria de falar um pouco da minha mãe. porque acho importante pensar a minha casa a partir dela, porque não é essa a norma. Ainda mais em países latino-americanos, o chefe da família é sempre o homem. Não é que na minha casa o chefe não fosse o homem, era. Mas a minha casa se definia por uma composição absolutamente invulgar, na medida em que o pai e a mãe eram equivalentes em todos os sentidos, principalmente intelectualmente. Se a gente considerar a minha infância e a minha adolescência, isso não era comum nesse momento. Tanto é que eu vou fazer uma afirmação, talvez de novo um pouco cabotina e muito arrojada. Mas, provavelmente, existem intelectuais brasileiros da geração do meu pai e anteriores a eles, muito maiores do que o meu pai. Mas nenhum intelectual da geração do meu pai, e talvez de gerações um pouco anteriores, teve ao lado dele uma mulher como a minha mãe. E isso faz uma enorme diferença para o grupo familiar. Eles eram interlocutores absolutamente... Eles conversavam o dia inteiro, de manhã à noite. E nós três, para tocarmos num tema caro a você, porque sabíamos que, por mais que nossos pais... Eu tenho duas irmãs, eu sou a mais velha. Por mais que meus pais gostassem muito de nós três, e eles gostavam, e foram pais absolutamente devotados e extremamente responsáveis, coisa que pai e mãe nem sempre são, a questão ali era eles. Havia um casal, era nítido que o afeto maior envolvia aquela relação. Depois a víamos nós. Eu tendo a achar isso a composição ideal de qualquer casamento, porque ela não é excludente. Nem eu, e eu acho que eu posso falar por minhas irmãs, jamais nos sentimos excluídas, apesar de percebermos, e nos era dito toda semana, um dia sim, outro não, que ali a questão era o afeto e o interesse humano e intelectual que um tinha pelo outro. E isso nunca nos bateu com uma exclusão. Pelo contrário, eu acho que isso nos dava um grande orgulho, porque não era isso que a gente via à nossa volta. Em que sentido isso atuou mais profundamente na dinâmica familiar? Eu diria que em todos os sentidos. E, principalmente, num ponto que, quando a gente está muito envolvida com uma situação, a gente não percebe. Mas, ouvindo um, ouvindo o outro, ouvindo os discípulos do meu pai, o Jorge está ali, e foi ele, foi o Jorge Varsa e duas outras pessoas que me fizeram ver isso falando de um grande intelectual latino-americano, cujo nome, evidentemente, eu não vou citar, cuja especialidade era enlouquecer os filhos e as mulheres. Porque ele era um sol, quem falava espanhol era um sol. Então, na casa onde existe um sol, não há mulher nem filho que resista. Na minha casa não tinha sol e não tinha lua, tinha um pai e tinha uma mãe. Um pai e uma mãe excepcionais, sob o ponto de vista humano, basicamente, até porque eu diria que, nos meus pais, as qualidades humanas pesam muito mais que as qualidades intelectuais. Por causa disso, e por causa dessa equiparação absoluta no plano intelectual que havia entre meu pai e minha mãe, minhas irmãs e eu, apesar de sermos filhas de pessoas raras, conseguimos viver com certo equilíbrio. Nós não fomos destruídas, nós não fomos tragadas pela admiração enorme que eles despertaram a vida toda. E tem ainda, para fechar esse raciocínio de uma maneira um pouco lateral, eu acho muito bonita a relação que ambos estabeleceram com seus alunos. Você, quando é um professor digno desse nome, você, de alguma maneira, transpõe, talvez até enriquecendo, a relação que você tem com o seu filho para o seu aluno. E eu vejo, muito comovida até hoje, porque, graças a Deus, eu tenho um pai vivo e lúcido, o afeto que os discípulos e os alunos têm por ele, que ainda está vivo, e o afeto que os discípulos tinham pela minha mãe quando ela estava viva. Eu acho que isso mostra bem, justamente, você falou da relação, que você queria me ouvir falar da minha relação com a minha mãe, e eu acho importante situar essa mulher ao lado desse homem tão incensado, às vezes até eu acho que é um certo exagero nessa admiração absoluta que existe por ele, e ela soube encontrar o lugar dela de uma maneira absolutamente equilibrada, porque ela foi uma intelectual que produziu coisas brilhantíssimas e da maior importância, e nós três sobrevivemos. Nenhuma de nós enlouqueceu. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada.